Música Localizada a 197 quilômetros da capital Palmas e próxima cidade de Natividade Tocantins, encontra-se o município de Chapada da Natividade, reconhecido como Comunidade Quilombola pela Fundação Cultural Palmares em 2006. Na zona rural do município também foi reconhecida outra comunidade, a Comunidade São José. Fundada na terceira década do século XVIII, sobre a influência da extração do ouro descoberta em suas terras, Chapada da Natividade possui uma arquitetura com casarões que marcam o estilo daquela época. Foram os descendentes de escravos que impulsionaram a povoação da cidade no final do século XVIII, nas proximidades do então posto de contagem de Chapada da Natividade. Apesar da sua fundação remontar ao século XVIII, a sua emancipação política somente ocorreu em 1º de janeiro de 1996. De acordo com o censo do IBGE do ano de 2010, a população era de 3.277 habitantes. A estimativa para 2018 é que tenha chegado a 3.334 habitantes. Como patrimônio histórico, a cidade possui a Igreja de Pedra, também conhecida como Igreja dos Pretos e Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Segundo a narrativa dos moradores, a obra foi iniciada por escravos fugidos que se esconderam no local. Entretanto, foram capturados pelos feitores antes de concluírem a construção do templo. A Igreja chama a atenção por sua beleza e estrutura. A religiosidade é marcante na cidade, principalmente a católica. Anualmente, no mês de julho, são realizados os festejos do Divino Espírito Santo e da Padroeira da cidade, Nossa Senhora de Santana. Os moradores explicam que a junção dos festejos deve-se à dificuldade que a comunidade possuía encontrar padres para celebrarem as missas no mês de maio, uma vez que a paróquia era inatividade e os festejos do Divino coincidiam. Por isso, resolveram realizar os dois festejos no mês de julho. Os festejos são tradicionais com a realização do reinado e festas do Capitão do Mastro, costumes trazidos pelos portugueses para o Brasil. Também é tradicional na comunidade a produção de bolos artesanais, bolo de arroz na palha da bananeira, trovão, amor perfeito e licores. A dança súcia e o toque de tambores estão sendo resgatados por um trabalho da equipe do Colégio Estadual Fulgêncio Nunes, possuindo como maiores incentivadores a professora Roberta Tavares de Abuquerque Menezes e o Sr. Patricínio, um membro da comunidade e folião. Com o apoio da equipe gestora e demais professores da unidade escolar. Sou a professora Roberta Tavares de Abuquerque Menezes. Trabalho há quase 18 anos no Colégio Estadual Fulgêncio Nunes e cheguei aqui em 2001, sou pernambucana, mas encontrei aqui a minha identidade e a minha missão nesse trabalho árduo da educação, mas faço com muito amor e muita dedicação. E também trabalho muito com a questão afro, desde que eu cheguei. Antes da cidade se tornar quilombola, eu já trabalhava. O primeiro projeto, quando aqui cheguei, foi o projeto Brasil Negro. E trabalhamos esse projeto, e desde então eu trabalho através de projetos, palestras, com parcerias também, de muitas pessoas que nos ajudam, de Porto, das cidades vizinhas, daqui da Chapada, trabalho essa temática da questão da afro-brasileira. Sou formada em História e especialização em Cultura Afro. E também o projeto da especialização, eu fiz pensando na comunidade, quando essa ficou reconhecida como comunidade quilombola, a Chapada da Natividade. Então eu fiz o projeto de lei, elaborei o projeto de lei, sendo meu TCC, da Semana Cultural de Chapada da Natividade, e instituiu também o Feriado Municipal da Consciência Negra, com o objetivo de levantar a autoestima do povo negro dessa comunidade quilombola. Também, em 2008, eu fiz um projeto na escola sobre o ser quilombola, indo visitar outra comunidade aqui perto, a de Natividade, chamada Redenção. Levei os jovens do ensino médio para conhecer essa comunidade, quando estava descobrindo que aqui era uma comunidade quilombola, para começarmos a entender melhor o que é o quilombo, o que é ser quilombola. Então, desde então, trabalho a Semana Cultural, depois envolvi a Associação Quilombola, a escola envolveu, nós trazemos para a escola o Fugêncio Nunes, sentamos com a presidente da associação, com as secretarias municipais, com os diretores das escolas estadual e municipal, em prol de se fazer a Semana Cultural da Consciência Negra. Então, desde 2000, se eu não me engano, desde 2015, ou acho que às vezes até bem antes, porque eu não estou certa do tempo, nós trabalhamos com a Semana Cultural, com a Semana da Consciência Negra em nosso município, com o objetivo de valorizar a comunidade quilombola e de mostrar o que é o ser quilombola. Nós trazemos palestras, pessoas vêm, fazem essa parceria conosco, nós mostramos a cultura através da educação, a escola municipal, com seus alunos, a escola estadual, com seus alunos, participam dessa linda festa da cultura negra, no dia 20 de novembro. E durante a semana nós trabalhamos com palestras de reflexão, mostrando a luta, a resistência, e também mostrando que nós, como negros, devemos lutar pelo nosso espaço, nós queremos igualdade de direitos. Então, assim, é um trabalho que é muito importante na comunidade, logo que a comunidade se tornou reconhecida como comunidade quilombola em 2004, se eu não me engano, ela é reconhecida pela Fundação Palmares. Então, em 2015, eu criei o grupo, dentro da escola, o grupo de SUSA, Tia Zezinha, porque a comunidade precisa preservar essa cultura, que é também da nossa cidade. Então, desde então, a gente faz os ensaios aqui à noite, após as aulas, e eu tenho muito, assim, parceiros. E o parceiro que agora está sempre junto com a gente, desde 2015, é o Folião Patricinho. Ele nos orienta, nos ensina, e está sempre conosco nessa luta de valorização da cultura negra. E quero dizer que eu acho que é algo que não se pode perder é a cultura, a identidade. Ela precisa ser realmente levada a sério no município. As pessoas têm que se identificar como quilombola, quem são, que são, e amar e defender a sua causa, a causa do ser quilombola. Em 2016, o colégio passou a participar de uma pesquisa de doutorado com a professora e pesquisadora Neuzir Martins Costa, da UFT de Araguaína, a qual realiza um trabalho de leitura literária de obras temáticas afro-brasileiras, distribuídas pelo programa Biblioteca na Escola, com o objetivo de incentivar e fomentar a discussão das questões étnico-raciais na escola, e assim promover a valorização e o empoderamento da cultura e da identidade negra. Falando um pouco sobre o meu trabalho como pesquisadora aqui no Fugêncio Nunes, teve algo que chamou muita atenção quando eu vim para cá fazer a pesquisa, que foi quando eu falei que gostaria de trabalhar com esse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. A professora, ela se sentiu apreensiva, porque ela disse que era um livro que a linguagem era bem coloquial, com muitos erros de língua portuguesa, e a professora ficou apreensiva em relação a levá-lo para trabalhar em sala de aula. E aí eu argumentei que nós faríamos um trabalho de leitura literária e que nós trabalharemos com os alunos essa questão da linguagem, porque a família de muitos alunos aqui e também tem a mesma linguagem da Carolina Maria de Jesus, no caso da escritora, porque é uma comunidade urbana, mas que atende, em sua maioria, alunos da zona rural, que são filhos de trabalhadores rurais, de vaqueiros, cuidadores de fazendas no entorno da cidade. E foi um trabalho que nós conseguimos desenvolver através da leitura literária, dos intervalos de leitura, e que nós trouxemos a questão da discussão da identidade negra, da questão da mulher, da questão do racismo, enfim, todas as circunstâncias que hoje permeiam essa vivência social da pessoa negra, da pessoa pobre, do favelado, e foi um trabalho que me deu muito orgulho de realizar. Nós estamos aqui na comunidade de Chapada de Natividade, uma comunidade urbana, que é quilombola, e mais precisamente, no Colégio Estadual Fulgêncio Nunes, que tem feito um trabalho muito relevante em relação à afirmação da cultura e da identidade negra. E nós estamos aqui com a professora Osmarina, que é quem tem dado um apoio essencial na realização desse trabalho. Nós vamos ouvir um pouco, falar sobre esse trabalho, sobre a importância dentro da escola, como isso tem repercutido na comunidade em geral. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós gostaríamos que você deixasse aqui as suas considerações sobre esse trabalho que tem sido feito, inclusive do qual eu tenho sido uma das protagonistas no trabalho de uma pessoa de doutorado, e eu gostaria que você deixasse aqui para nós as suas perspectivas, as suas considerações sobre esse trabalho. Boa tarde. Aqui eu sou a professora Osmarina. É um prazer imenso estar aqui participando com a professora Nelzi, a qual tem contribuído imensamente com essa comunidade quilombola de Chapada na atividade. Aqui nós trabalhamos a questão de valorização, de respeito, de se aceitar como quilombola. Então, isso é bastante evidente nas nossas aulas, tanto é que os nossos alunos agora já se identificam mais como quilombola. Trabalhar com a professora Nelzi foi, assim, de grande, mas de grande mesmo importância para nós aqui, em Chapada na atividade. Nós trabalhamos nos livros do Aqualtune e as histórias da África com os oitavos anos. trabalhamos quarto de despejo com os nonos anos, o qual, assim, enriqueceu grandemente a vida estudantil desses alunos e também contribuiu para que eles se aceitassem mais, se amassem mais e valorizassem também, respeitassem essa cultura quilombola. Então, foi de grande, mas de grande mesmo importância. Os livros são maravilhosos, super indico. Então, Chapada na atividade, como já foi dito, é uma comunidade quilombola urbana, mas, assim, que é um pouco esquecida, né? Muitas pessoas, às vezes, não reconhecem, não se identificam pela questão histórica mesmo do que foi acontecendo durante o longo dos anos. Então, nós já conseguimos, assim, depois de muito esforço, de muito trabalho, que o dia 20 de novembro fosse feriado municipal. nós temos um trabalho que é feito nesta semana, onde acontecem palestras, oficinas, que tratem essa questão de estar valorizando e aceitando-se como quilombola e também correr atrás dos direitos que nós temos. Então, é preciso que resgate, né, a parte histórica, porque isso nós não temos nada de registro. e a professora Nelzi está possibilitando isso, né? Vocês vão, a partir desse final de ano, vão ter um documentário que vai estar mostrando um pouco do que é Chapada da Natividade e essa comunidade quilombola. Muito bem, professora. Nós agradecemos, né? Assim, a professora Osmarina, ela mencionou, né, sobre o trabalho, qual eu sou pesquisadora, atuo como pesquisadora no município de Chapada e Natividade. Eu trabalho, eu trouxe a literatura, uma pesquisa, uma pesquisação na qual eu trabalho a leitura literária na escola e como ela pode contribuir nessa afirmação dessa identidade negra, dessa cultura de uma comunidade, essa questão da autoafirmação e do reconhecimento. Estamos aqui com a aluna Maria Eduarda, do oitavo ano 2, do Colégio Estadual Fulgêncio Nunes e ela vai nos dar um depoimento sobre o trabalho de leitura literária que foi realizado na escola, né, e na turma dela especificamente com o livro Aquatune As Histórias da África. Eduarda, fala pra nós um pouco da sua aprendizagem, o que ficou pra você desse trabalho de leitura literária que foi realizado em sua turma? Pois é, então eu acho, tipo, o que foi realizado lá conosco, na nossa sala, nós somos negros sim, então temos que ter orgulho de ser negro, não pode deixar os outros, as pessoas, nos diminuindo, sabe, então eu acho que o negro sim tem direito de estar lá fazendo uma faculdade de direito, sim, nós temos que ter direitos iguais pra todo mundo, então que dia você, vamos dizer, pessoas que assistem novela, vê um ator negro sendo o patrão, não, sempre vê ele sendo aquela pessoa, o empregado, quem diz? Sempre é os brancos que tem que ser o patrão, tipo, não pode, né, então temos que ter direitos iguais para todos e respeitar sim cada raça de cada um, todos tem que ter o direito tudo igual. E da leitura do livro, você gostou? Gostei sim, sabe, te ensina, você dá mais valor que você é, não importar pelo que as outras pessoas falam de você, se você tem um nome de um jeito, as outras pessoas acham diferente, tem que ter orgulho que você tem esse nome, entendeu? Então, sei lá, tem que respeitar e aceitar isso. Agora, nós vamos ouvir um depoimento da aluna Elaine, no dono ano 1 do Colégio Estadual Fugêncio Nunes, e ela vai nos falar um pouco da experiência de leitura literária com o livro Sete Diásporas Íntimas, de Landio Nawali, que é um escritor baiano e nós trabalhamos alguns contos. Elaine, conta para nós um pouco dessa experiência. Foi uma experiência muito boa porque abriu a nossa mente para a gente entender que a mulher deve ser mais valorizada. A gente trabalhou principalmente a violência contra a mulher e o tanto que vem tendo crescimento aqui no Brasil o preconceito contra as mulheres, não somente negras, mas também de todos os tipos. A gente, nós fizemos trabalhos, fizemos cartazes, paródias, meus colegas fizeram rodas falando sobre o assunto. Eu achei muito legal e muito importante para a gente poder aprender mais e foi muito legal. Com a aluna do oitavo ano, Lucimara Ferreira, oitavo ano matutino, e ela vai falar um pouco sobre as impressões que ela tem, que ela teve do trabalho que foi realizado com esse livro, que é A Qualtune e as Histórias da África, da Ana Cristina Massa, que foi distribuído pelo PNBE, ainda quando vigente, e foi realizado um trabalho aqui na Escola de Leitura Literária por mim, como pesquisadora da UFT, Campos de Araguaína, aluna do doutorado de lá. Lucimara, fala para nós um pouco sobre as suas impressões, sobre a sua leitura, a sua experiência de leitura literária desse livro. Boa tarde. O livro da Qualtune, ele me despertou muito interesse sobre a cultura, porque é importante lembrar a cultura da gente mesmo, que a gente, os antepassados, e esse livro ressalta muito a história, relembra muitas coisas. Foi muito interessante a história da Qualtune, sobre a gente lembrar uma menina que ela nem aceitava o seu próprio nome. Foi muito importante porque depois dela aceitar tudo, lutar por uma lenda que foi antes construída, ela reviver a lenda, suas histórias, uma nova lenda, achar o tesouro, tudo que foi ressaltado no livro. Meu nome é Felipe Dionísio Santana, sou professor aqui no Colégio Estadual Fugêncio Nunes, aqui na Chapada da Natividade, uma escola quilombola que em 2017 tivemos essa conquista. Falar um pouco sobre a minha formação, eu sou formado em matemática, iniciei minha faculdade em 2011, quando consegui passar pelo sistema de cota. É uma política pública que temos que agradecer, pelo privilégio, pela conquista, e dizer que é muito importante para que todos de nossa comunidade tenham isso em mente, porque uma formação em si é de grande conquista, não só por ser cotista, mas sim por ter um nível superior e ter uma condição de vida melhor. quando eu comecei minha faculdade lá, tive um pouco de receio, porque ser cotista em uma parte onde a maioria dos estudantes são pessoas brancas, tem um olhar meio que sigiloso, digamos. Mas, graças a Deus, minha turma tinha grande aceitação pela minha pessoa, uma vez que eu também não tive que deixar de deixar meu conhecimento em si, mas gostaria de dar uma contribuição aqui e falar dessa importância de que é ser quilombola aqui na minha comunidade, ou seja, estudei toda a minha vida aqui nessa escola, terminei minha ensino fundamental aqui, saí, voltei agora como professor e estou dando aqui minha contribuição aqui nessa comunidade de Chapado da Natividade. A comunidade conta com uma associação denominada Visão de Águia, a qual dá o suporte e pensa as ações necessárias para a manutenção e valorização da identidade quilombola. A associação tem como presidente a professora Ednalda Alves de Araújo Santana, que vem desenvolvendo, juntamente com a sua equipe, um trabalho de relevância na comunidade. Meu nome é Ednalda Alves de Araújo Santana, sou da comunidade quilombola Visão de Águia de Chapada da Natividade, atualmente trabalho voluntário, sou o presidente da associação. A associação também tem um papel primordial para a nossa comunidade, pois ela nos identifica como comunidade quilombola, também trabalha a nossa ancestralidade, faz com que nossa descendência seja reconhecida. na nossa cidade, a nossa cidade, onde foi feita morada, onde mora o carimbenco, e a obra a nossa grande, onde mora o carimbenco, e a obra a nossa grande, Obrigado. Obrigado. Obrigado.